Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Power BI aqui no canal Dataset Academy. Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês funções DAX de soma, somatório, a função sum e a função sumx. Eu vou mostrar a diferença entre essas duas funções, quando e como a gente deve utilizar cada uma delas. E aqui no canal, além de ajudar vocês a manusear a ferramenta, a aprender sobre o Power BI, eu também gosto de ajudar vocês a desenvolver uma análise crítica sobre qual é a função mais adequada, por exemplo, para que vocês consigam obter aquele resultado, criar aquela medida de acordo com o objetivo que vocês têm no visual que vocês estão desenvolvendo. Certo? Vamos lá então para dentro do Power BI. Eu vou começar mostrando um pouco do banco de dados e aí a gente já começa a trabalhar em cima das funções sum e sumx. Então aqui no Power BI a gente está na aba de exibição de relatório, vamos vir aqui na exibição de dados. Então nós temos, como banco de dados para trabalhar nessa aula, uma planilha de vendas do primeiro trimestre de 2022 de uma loja de eletrônicos, por exemplo. Então nós temos aqui a informação de data da venda na primeira coluna, o código do vendedor que realizou a venda, o código do produto que foi vendido, a quantidade vendida e o valor de venda unitário, ou seja, o valor de apenas um item. E nós temos na construção dessa planilha que em cada linha nós temos um pedido que foi realizado, uma venda que foi realizada. Então a cada linha, uma nova venda, um novo pedido. Então vamos começar pensando na seguinte situação. É uma planilha de vendas do primeiro trimestre e eu quero saber quantos itens eu vendi ao longo desse período. Então veja, nós já temos aqui disponível, isso é muito importante, já está disponível, na configuração que a gente precisa, uma coluna quantidade vendida. Veja que para eu ter o resultado, a medida, com relação à quantidade de itens que eu vendi nesse período, basta eu fazer um somatório de todos os valores que eu tenho aqui nessa coluna. Eu já tenho a coluna disponível, vou fazer uma soma dos valores que estão presentes. Nesse caso, já uso diretamente a função sum. Vamos lá, criar então essa medida para vocês verem na prática como que funciona. Então eu venho aqui na minha planilha, clico com o botão direito, nova medida. Essa medida nós vamos chamar de quantidade vendida. E ela será então, utilizamos a função sum do inglês de soma. Já puxo aqui então, algumas colunas que nós temos disponíveis. E nesse caso, o somatório que nós vamos fazer, dentro da nossa planilha vendas primeiro trimestre 2022, é da coluna quantidade vendida. Fecho parênteses, enter. E agora eu vou adicionar aqui um cartão no nosso visual, para que a gente possa visualizar então, esse resultado da medida criada. Então, como nós temos uma medida criada aqui, aparece o símbolo da calculadora, em frente ao nome da medida, eu vou arrastar aqui. E veja que nós temos então, nesse período, foi realizado um total de vendas de 1.897 itens. Veja que é direto. Então a gente já tinha essa coluna disponível na nossa planilha, apenas realizamos um somatório de todos os valores que a gente tem, e a gente já obteve esse resultado. Um exemplo de utilização da função sum. Vamos pensar agora no segundo caso. Vamos retornar aqui para o nosso banco de dados. Vamos pensar que agora o nosso objetivo é que a gente possa calcular o faturamento que nós tivemos ao longo desse período. E veja, para a gente obter o faturamento, primeiro eu preciso de uma informação que ainda não está disponível claramente aqui na nossa planilha. Eu não tenho, por exemplo, qual é o faturamento de cada pedido. Veja só, na primeira linha, eu tive apenas um item sendo vendido no valor de 1.148 reais. Então, eu tenho que esse pedido fechou em 1.148 reais. Certo. Agora, veja, por exemplo, aqui na terceira linha. Eu tenho que foram dois itens vendidos, também no valor de 1.148, mas cada um. Então, veja que eu posso e devo criar uma nova coluna aqui, caso eu queira visualizar essa informação na minha planilha. Eu preciso fazer essa avaliação. Preciso ou não preciso desse valor? Quero ou não quero esse valor? Se eu quiser utilizar a função sum, eu vou precisar criar essa coluna. E também vai nos ajudar para conseguir ver qual foi o faturamento de cada pedido. Como que a gente faz isso, então? Nós viemos aqui novamente, botão direito, vamos criar agora uma nova coluna. Essa coluna nós vamos chamar faturamento do pedido e o resultado dela será uma multiplicação da minha quantidade vendida pelo valor unitário do item. Então, nós temos aqui quantidade vendida. Veja, não vamos puxar a nossa medida, sim vamos puxar o valor que nós temos na nossa coluna. Nós estamos fazendo algo iterativo, ou seja, a cada linha nós teremos um novo resultado, porque cada linha representa um pedido, então nós teremos o faturamento de cada pedido. É iterativo para cada linha um novo valor, isso é bem importante. E aí, colocamos aqui então, sinal de vezes, o asterisco, o nosso valor de venda unitário. Selecionamos, enter, e a nossa coluna vai ser criada. Veja só, agora que nós temos o resultado, quando nós tínhamos apenas um item vendido, ele acabou repetindo o valor, que é unitário. Mas quando nós temos mais de um item, que é um caso que acontece com bastante frequência, a gente tem então esse valor multiplicado, e agora sim nós temos o faturamento de cada pedido. Nesse momento a gente fez um primeiro passo, a gente criou essa coluna, então a informação ainda não estava disponível. Agora, eu posso fazer exatamente o que eu fiz aqui na minha coluna quantidade vendida. Eu posso fazer um somatório dos valores dessa coluna, e aí eu vou ter esse resultado de faturamento no primeiro trimestre. Vamos lá, vamos fazer isso. Então eu venho aqui na minha tabela, botão direito, nova medida. Essa medida, vamos chamar de faturamento sum. Porque depois eu vou mostrar como a gente faz esse cálculo utilizando a função sumx, que é um pouquinho diferente. Só para a gente conseguir identificar e colocar dois nomes de medida diferente. Então nós teremos aqui novamente a função sum. Quando eu aperto o enter ele já abre o parênteses. E nós agora faremos então um somatório do faturamento do pedido, fecho parênteses, enter, medida sendo criada. Vou retornar aqui para a nossa exibição de relatório. Vamos inserir um novo cartão, para a gente também conseguir visualizar esse resultado. Pegamos aqui então nossa medida, faturamento sum. E veja que nós tivemos, na formatação que apareceu aqui, 1.89 milhões o faturamento nesse primeiro período. E se o nosso objetivo fosse calcular a quantidade de itens vendidos e o faturamento que nós tivemos nesse primeiro período, nesse trimestre, aqui nós já temos esse resultado e nós poderíamos encerrar por aqui. Mas agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faria o cálculo desse valor aqui, dessa medida, utilizando a função sumX, que é um pouquinho diferente da função sum. Então, para isso eu vou explicar, retornando aqui no nosso banco de dados. Vocês lembram que na condição original do nosso banco de dados nós não tínhamos essa coluna faturamento do pedido. E vamos imaginar que eu quisesse calcular, da mesma forma, o meu faturamento ao longo desse período sem ter criado esse step intermediário, sem ter criado essa coluna. Veja, eu posso avaliar se essa coluna é interessante ou não para a minha aplicação. Nesse caso, na minha visão, é interessante eu ter qual foi o faturamento, a venda de cada pedido. Isso pode futuramente ser útil para outras funções que eu posso querer aplicar aqui dentro. Mas vamos pensar que eu não quisesse criar essa nova medida, porque eu precisei criar aqui, então, uma coluna adicional para conseguir aplicar a função sum. A função sumX tem como objetivo, como eu comentei, as funções que terminam com esse X no final, nesse caso sumX, ou, por exemplo, nós temos as funções de média, averageX e average, nós temos que esse X representa que ela é uma função interativa. Ou seja, nós temos dentro da função como realizar um cálculo que vai ser aplicado linha por linha. No nosso caso, o cálculo que é realizado linha por linha para depois ser feito o somatório é a multiplicação da quantidade vendida pelo valor unitário para que a gente tenha o faturamento do pedido. Então, dentro da função sumX, eu já coloco qual vai ser uma expressão que eu quero realizar dentro do meu cálculo. E esse resultado da expressão que vai ser aplicada linha por linha é que eu vou fazer o somatório. Então, eu não somo o meu valor já pronto. Eu somo o resultado de uma expressão que eu vou colocar. Vai ficar mais claro quando eu trouxer isso para vocês aqui na forma prática. Então, vamos lá. Eu vou manter essa coluna de faturamento do pedido aqui para que a gente não prejudique a fórmula do faturamento utilizando a função sum, que depende dessa coluna. Mas vocês vão ver que para a função sumX, essa coluna aqui, ela vai ser completamente desnecessária. Certo? Então, eu venho aqui novamente na minha planilha de vendas, clico com o botão direito e vamos criar agora, então, a nova medida. A nova medida, ela vai se chamar, então, faturamento sumX para a gente conseguir diferenciar. Vamos abrir aqui, então, a função sumX e o que nós vamos colocar aqui? Primeiro, a tabela que nós estamos utilizando, nesse caso, é a minha tabela vendas primeiro trimestre, a tabela que nós temos, onde será aplicado essa expressão. E a expressão que nós vamos colocar aqui, então, será a minha quantidade vendida. Veja, é importante a gente puxar a coluna e não aquela medida que a gente criou anteriormente, vezes o nosso valor de venda unitário, também a coluna, fecho parênteses, enter. Nossa medida já foi criada e já apareceu aqui ao lado. Vamos lá, então, para a parte de relatório. Vamos inserir um cartão para a gente conseguir visualizar esse resultado. Vou puxar aqui, então, a função sumx para a gente ver. E veja que o resultado é exatamente o mesmo. Então, o que é importante? Das duas formas, a gente consegue chegar no mesmo resultado. Mas a função sumx, ela poupa a gente de ter que criar esse step intermediário, que é essa coluna, no nosso caso aqui, do exemplo que a gente realizou, do faturamento do pedido. E aí, o que é importante? É a gente ver se é necessário ou não e se vai ser útil no futuro a gente utilizar essa coluna. Como eu comentei com vocês, eu acredito que o faturamento do pedido é uma informação importante e que faz sentido a gente manter ela aqui. Mas, caso não fosse, eu poderia aplicar diretamente a função sumx, eu não dependeria dessa coluna e eu teria exatamente o mesmo resultado. Então, o importante é vocês verem essas diferenças entre as duas fórmulas, verem qual vai ser mais útil no seu dia a dia e saber quando e como vocês vão aplicá-las. E, eu reforço aquele ponto. As funções que terminam com o x no final, repito o exemplo, de média, por exemplo, average e average x, vocês vão ver que quando nós tivermos o x, vai ser porque ela vai permitir que você realize uma expressão de forma interativa, ou seja, a cada linha você vai ter um novo resultado, para que, com esse resultado, você aplique a função que você quer. no nosso caso, o resultado foi o que entrou dentro do nosso somatório. O resultado era a multiplicação da quantidade vendida com o valor de venda unitário. O resultado dessa expressão foi feito um somatório e nos trouxe o faturamento. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Peço que vocês compartilhem com os colegas, curtam o nosso vídeo. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve. tem muito conteúdo de Power BI para vocês. E peço que vocês deixem aqui, também nos comentários, a sugestão de vocês de próximos vídeos, dúvidas, e assim por diante. Tá certo? Tamo junto e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!